A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, portanto, enfim, eu prefiro falar sem este recurso, mas quando estamos a falar numa sala grande como esta, enfim, que gera alguma tendência para a dispersão, poderá ser um recurso útil. Portanto, a minha intervenção será no máximo 20 minutos para depois termos algum tempo para debate. Não combinamos nada, portanto, os participantes nesta mesa redonda, mas, portanto, como está o meu nome em primeiro lugar, portanto, deduzi que iria falar primeiro, nesse sentido, optei por uma abordagem mais teórica para trabalharmos alguns conceitos em torno do associativismo e da sua relação com a cidadania e a ação pública. Em primeiro lugar, portanto, eu gostaria de estabelecer aqui uma relação entre o associativismo e o conceito que está na sua origem desde sempre, embora com comotações diferentes. O associativismo está ligado à construção das democracias modernas, embora este papel tenda, muitas vezes, a ser esquecido ou desprezado. Há vários autores que têm trabalhado nesta área, alguns deles, portanto, até vou citar aqui, nomeadamente Maria Gloria Gorme e João João Lula Vilo, por exemplo, e, então, têm chamada a atenção para a necessidade de recuperarmos a história, a memória do fenómeno associativo. Há alguns projetos em Portugal, nomeadamente coordenados pelo professor Alicandário, que têm feito esse trabalho. A ideia não é voltar ao passado, não é voltar ao associativismo do passado, mas pensar novas formas associativas e os desafios que enfrentamos hoje nesse campo. Portanto, considerando as contribuições, mas também as limitações do associativismo, de modo a evitarmos uma mitologia, a tendência para a mistificação do associativismo, considerando-se que é a via da redenção, é a via da resolução de todos os problemas que enfrentamos na sociedade e em momentos de crise, particularmente. Desde logo, portanto, para evitarmos esta mistificação do associativismo, coloco aqui esta ideia de que nem todas as associações são democráticas, não é? Portanto, disse há pouco que havia uma relação primordial entre associativismo e democracia, mas há associações que, nas suas práticas internas e até na relação com o seu contexto, são entidades fortemente hierárquicas, autoritárias e até autocráticas. No entanto, como disse, como princípio há uma ligação entre associativismo e democracia e é importante, neste caso, distinguir aqui dois conceitos para percebermos melhor isso. Quer dizer, é necessário distinguirmos os conceitos de poderes públicos e a ação pública. Enfim, nós sabemos que, frequentemente, as associações estão dependentes dos poderes públicos por várias razões, desde logo, pela sua dependência em relação a financiamentos, etc. Mas a ação pública não se restringe aos poderes públicos. A ação pública tem muito a ver com a possibilidade de existirem formas de deliberação no espaço público, formas de ação determinadas por cidadãos livres e iguais. Quando falámos na solidariedade, é importante acrescentar aqui, estamos a falar da solidariedade democrática. Sabemos que, ao longo dos últimos dois séculos, em que o associativismo se desenvolveu fortemente, a solidariedade assumiu diferentes sentidos, lógicas. E, desde logo, a lógica da filantropia, uma lógica muito orientada para a caridade, para a assistência. Portanto, um momento só ao longo dos séculos XIX e XX em que essas lógicas estiveram presentes. Mas é importante aqui dar conta de que, desde logo, a própria solidariedade não foi... Portanto, foi inventada como as associações, mesmo antes da invenção do social e do Estado social. Há uma primeira vaga de solidariedade associativa, pensando-se que todos os problemas poderiam ser resolvidos em torno do dualismo Estado-Social e mercado. Mas é importante ter em conta que há muitas questões que são colocadas e entraram nas políticas públicas porque antes foram experimentadas nas próprias experiências associativas. Nós podemos, desde logo, relacionar a emergência dos sistemas de segurança social e a sua ligação com as associações de socorros mútuos dos séculos XIX, XVIII, XIX e outras dinâmicas associativas e experiências ligadas a várias questões, como a luta contra a SIDA, etc. Isto para mostrar que o fenómeno associativo não vai necessariamente a rebloque dos poderes públicos porque se constitui, enquanto a ação pública, a trabalhar no espaço público e, muitas vezes, as políticas públicas apenas dão tradução a essas experiências. Sabemos que há várias mudanças, tendências das associações para se transformarem muito em empresas, chamadas empresas sociais, etc. Mas há particularidades, há especificidades que se mantêm nas associações enquanto princípio. Desde logo, a ideia de viver juntos, que é uma ideia que está, desde sempre, relacionada com um fenómeno associativo. Isto promete para as ideias do associativismo como forma de luta, de combate, de protesto, de reivindicação mas também de proposição e alternativas e também como espaços de sociabilidade também como espaços de construção identitária que está aqui relacionada com esta ideia de viver juntos muitas outras. Há aqui uma citação de Jean-Louis Laviou que mostra, sobretudo, esta especificidade que tem a ver com uma articulação problemática entre a esfera económica e a esfera política. Nós sabemos que, tendencialmente, o associativismo tem de ser pensado em torno do civismo, da educação cívica ou da aprendizagem cívica. Qualquer forma, portanto, aqui há chamada a atenção para esta questão da política o reforço da política pela via da participação associativa mas também a intervenção na esfera económica considerando até a democratização da economia no pressuposto de que não existe apenas uma economia existem várias economias. Há aqui uma mitologia dominante, como há pouco dizia portanto, existe muito esta mitologia em torno do associativismo há uma que é dominante no século XX que tem a ver com a ideia de que se pode criar abruptamente uma sociedade nova um mundo novo, oposto à sociedade capitalista. A pergunta é como podemos pensar a mudança democrática e a mudança democrática não passa por um pensamento do associativismo como redentor um pensamento do associativismo como se fosse possível criar um projeto inteiro de transformação porque isso só é possível a partir das práticas existentes que se podem articular com políticas públicas também expandindo-se assim gradualmente a sua margem de manobra e encontrando mais possibilidades de recriar o espaço público e a ação pública. Portanto, esta é a primeira reflexão em torno do associativismo portanto, já perceberam que esta temática do associativismo portanto, não nos remete exclusivamente para as associações popularmente ditas culturais, recreativas de solidariedade social, enfim estamos a pensar aqui, portanto, de uma forma mais geral quando falamos em associativismo pensamos em ação coletiva dinâmica associativa, o fenómeno associativo e então, portanto, os próprios movimentos sociais estão encarados neste sentido, não é? neste sentido mais amplo e então, portanto, tenho aqui uma primeira definição sobre os movimentos sociais considerando, portanto, aqui o tema desta mesa redonda há associações coletivas de carácter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar as suas demandas portanto, estou a citar Glória e Ron em relação ao que são os movimentos sociais há aqui um conjunto de aspectos que pensei que seria importante colocar aqui no início desta nossa reflexão há aqui a adoção de formas de diferentes estratégias portanto, no âmbito dos movimentos sociais estratégias que vão desde a denúncia passando pela pressão direta através de mobilizações marchas, concentrações, passeatas distúrbios à ordem constituída atos de despediência civil negociações, etc. até mesmo às pressões indiretas os movimentos sociais, portanto, se caracterizam por possuírem uma identidade por terem um positor e, particular, é então fundamental é ser um projeto de vida e de sociedade portanto, há aqui como podemos designar um ideário civilizacional que coloca como horizonte a construção de uma sociedade democrática através do reforço da cidadania outras características dos movimentos sociais há aqui uma certa ressignificação dos ideais clássicos da igualdade, fraternidade e liberdade enfim, em diferentes sentidos, naturalmente o ideal da igualdade enfim, tematizado em torno da justiça social a fraternidade transformada em solidariedade embora aqui também tenha diferentes cambiantes e a liberdade que, enfim tem sido associada muito ao princípio da autonomia claro que, enfim, faço questão de notar que não estou a falar de autonomia no sentido individual ou de responsabilização individual do indivíduo como culpado do seu desemprego por exemplo mas da inserção na sociedade no sentido da inclusão social e da autodeterminação com soberania portanto, estamos aqui a falar da autonomia no sentido do sujeito coletivo ou do sujeito popular através das interarticulações entre sujeitos há aqui também um aspecto que é a incorporação nos movimentos sociais das questões da diferença, da diversidade e da multiculturalidade isso tem muito a ver com a construção da própria identidade dos movimentos há aqui outro aspecto que tem a ver mais com uma dinâmica organizativa como se organizam como se organizam como funcionam alguns movimentos sociais atualmente muito em torno das redes sociais locais, regionais, nacionais e internacionais e frequentemente com recurso aos meios de comunicação e informação como a internet também outro aspecto é desde logo também a mudança a ampliação dos movimentos ultrapassando as fronteiras da nação aos quais estavam vinculados originalmente os movimentos e neste sentido portanto um exemplo é o movimento alternodialista o movimento alternodialista que procura construir uma globalização alternativa à globalização económica há aqui portanto uma alternativa que se baseia no respeito pelas diferentes culturas locais neste sentido o que se entende é a possibilidade da construção de uma rede de globalização como rede de solidariedade expressa em redes de direitos humanos através de várias formas da luta contra a fome defesa do meio ambiente a luta pela paz etc há muito texto aqui portanto mas eu não vou lendo vocês vão acompanhar há aqui portanto faço aqui uma referência à emergência do terceiro setor porque há aqui uma deriva de certa forma uma deriva gerencialista em torno do associativismo e dos movimentos sociais o facto portanto nos últimos anos tem se verificado uma esta emergência através de muitas publicações e de muitas muitas entidades que têm sido criadas há aqui portanto o termo terceiro setor tem a ver com um setor sem fins lucrativos que não é o Estado nem o mercado não é muitas vezes confunde-se com sociedade civil mas a sociedade civil é mais do que o terceiro setor como bem ter isso em conta porque nos promete para a questão da participação cidadã mas há aqui que ter em conta que nesta última década se tem fortalecido as ONGs e entidades de designar o terceiro setor que antes serviam apenas de apoio aos movimentos sociais populares e passaram a participar nos projetos das ONGs mas há aqui problemas problemas que têm a ver com o enfraquecimento desde logo da liberdade da ação associativa tiveram que alterar as suas práticas com esta deriva gerencialista tornando-se mais propositivas mas menos reivindicativas e menos críticas há aqui também uma alteração nas manifestações da rua em que as ONGs assumem a dianteira na organização portanto tomando até o lugar dos movimentos sociais e há aqui também que ter em conta outra transformação importante que tem a ver com o aparecimento de novos atores no âmbito do associativismo nacional que tem a ver muito com as fundações e organizações do terceiro setor articuladas por empresas bancos redes do comércio e da indústria artistas famosos que realizam projetos junto das populações em parcerias como o Estado há aqui claramente recursos financeiros aos quais se submetem muitas vezes como obediência e gerando até dependências para todas as associações pois recursos financeiros privados e públicos há uma mudança também em termos da entrada dos profissionais nas associações não apenas escolhidas pelas suas ideologias mas pela experiência e formação e há aqui também formas de trabalho diferentes portanto há uma mudança nas formas de trabalho distinta da atuação dos movimentos sociais de forma restrita o terceiro setor passou a atuar a trabalhar com populações titas como vulneráveis focalizadas atuando por meio de projetos com prazos determinados e em grande medida subordinadas a mecanismos burocráticos há aqui alguns conceitos que emergem em torno destas mudanças tal como responsabilidade social das empresas compromisso social empowerment empreendedorismo capitalismo social economia social capital social etc o que normalmente exatamente para essa ideia de uma certa empresarialização deste fenómeno associativo portanto há aqui este movimento internacional é necessário notar que ele está associado às mudanças do próprio capitalismo que era considerado incompleto e precisava de uma fonte de legitimação acrescida de certa forma um suplemento de alma e vai buscar esse suplemento de alma essa fonte de legitimidade portanto há esta ideia da responsabilidade social das empresas que no fundo corresponde à filantropia ao regresso à filantropia do século XIX há também aqui a emergência de novos tipos de movimentos portanto como tenho pouco tempo vou abreviar em relação ao fenómeno associativo na atualidade é necessário ter em conta nesta nova conjuntura que vivemos económica e política à emergência de novos tipos de movimentos desde os movimentos identitários que afirmam as diferenças novas formas de organização popular etc mas também a institucionalização de práticas associativas nomeadamente através da regulação oficial através da lei de bases da economia social por exemplo que são formas de regulação mas que têm como consequência frequentemente gerar mecanismos de subordinação e domesticação das associações há algumas consequências que é atualmente conviver em entidades associativas várias orientadas ora para práticas compensatórias outras mais orientadas para a transformação social baseada em princípios e práticas de cidadania da ética da justiça e da igualdade social enfim para ir terminando portanto aqui a relação entre associativismo e educação com uma centralidade na participação e na conscientização portanto não vou desenvolver muito para tentar terminar este portanto o processo educativo enquanto processo coletivo de aprendizagem pela via da participação ocorre nos movimentos sociais em instituições na interação dos movimentos com instituições e também dentro dos próprios movimentos nas suas dinâmicas através da participação cidadã algumas tendências e desafios para determinar uma tendência para o fechamento de cada associação competindo por financiamentos e por públicos no sentido de captar os pobres e os oprimidos e os idosos etc a dependência de apoios financeiros gerando portanto muitas vezes sem critérios distribuídos sem critérios de transparência e de justiça e que são dadas às associações bem comportadas a tendência para as associações se transformarem em meras organizações de prestação de serviços a necessidade portanto aqui como desafio de superar esta tendência de burocratação e dependência aqui a questão da aprendizagem pela individual e coletiva associada à participação associativa e o questionamento que é feito quem participa e que nível de participação tem nós podemos por exemplo a propósito do orçamento participativo quem participa e o que é participação muitas vezes é apenas consulta e já está tudo decidido e para terminar também em torno do conceito de participação também aqui a questão do lugar que devem ocupar as audições políticas as consultações sociais as políticas orçamentais com o cuidado de ter em conta isto do ter voz quem tem voz neste caso quando se fala em participação e a questão do reconhecimento portanto que é constitui um dos grandes problemas do associativismo que é a procura ou a necessidade do reconhecimento claro que esse reconhecimento vem pelo elogio das virtudes cívicas considerando o associativismo como a escola da vida a escola da democracia muitas vezes este elogio é uma forma de instrumentalização e domesticação das associações e isso é do agrado muitas vezes dos dirigentes associativos mas tratando-se na realidade muitas vezes de discursos meramente cerimoniais a questão da linguagem é outro desafio que tem muito a ver com a necessidade da vigilância crítica em relação a uma linguagem naturalizada em torno da empregabilidade empreendedorismo responsabilidade social etc e portanto aqui como exemplos em torno do que há pouco estávamos a dizer da linguagem em torno por exemplo da pobreza e da exclusão há que os pobres os excluídos não se rodeem nestas categorias são estereótipos que excluem desde logo através da própria linguagem o pobre o excluído o cigano o imigrante outra ideia que é a pobreza e a exclusão são problemas pessoais não são problemas da sociedade da forma como ela está organizada portanto concluindo a própria linguagem tende a excluir e muitas vezes portanto há encontros em que se fala muito sobre pobreza o desentrégo etc em que os próprios não têm voz e portanto é só isto a cultura cidadã e o desafio do associativismo cidadão há muitos que defendem que o associativismo cidadão já foi portanto já não existe mais de qualquer forma o desafio que se coloca aqui é do reforço do associativismo cidadão na vertente quer na vertente política quer na vertente económica no sentido deste reforço da cultura cidadã muito obrigado também agradeço um pouco de trás Obrigado. Muito boa tarde a todos, todas. Quero inicialmente externar meus agradecimentos à AFIS, Portugal, pelo convite para participar deste 21º coloquio do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com um agradecimento especial aos organizadores do evento. Quero saudar também os colegas da mesa, e muito particularmente as pessoas interessadas que aqui se encontram, na expectativa de que possamos sair daqui com mais dúvidas e interrogações do que com certezas acadêmicas num mundo em que vivemos de totais incertezas. Para-me a ter os 20 minutos, vou tentar, transformei o texto em... em... nestas... e mais que estão aí. E fiz logo uma espécie de uma pequena brincadeira com o sentido, com o nome que temos generalizado de mesa redonda. Eu não sei se eu tenho que ler por causa da tradução. Não? Bom, a partir desta, eu já praticamente já entro no assunto. E quero fazer uma ressalva de que, enquanto o professor Fernando de Lívio pegou aspectos mais teóricos, eu vou me centrar mais nos aspectos, vamos dizer, empíricos. particularizando o que ocorre, sobretudo no Brasil, que é a realidade que eu tento fazer alguma compreensão. E... me desculpa aos brasileiros aqui presentes, se for repetitivo, e se estiver falando coisas que já é do conhecimento deles. O MST, ele... é um movimento anterior ao próprio Partido dos Trabalhadores, e sai do MST, precisamente, a partir do MST, acoplado nas manifestações da Igreja, da aula progressista da Igreja Católica, em cima daquela teoria da libertação latino-americana. Então, em momento de enfrentamento da ditadura civil-militar no Brasil. É a partir daí que, no final dos anos 70, vai desaguar da criação de um partido de massa, de um partido de massa sem massa, porém ancorado aos movimentos sociais. Vamos ver adiante o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Vejam que não combinamos nada, como falou o professor Elidio, e, entretanto, há algumas pontes aqui celebradas, não combinamos nada. Obrigado. Vejam que realmente Realmente, na minha perspectiva, é claro Esses movimentos, como eles se organizam Buscando, sobretudo Quer questões específicas, quer questões mais gerais Que podem mexer com a estrutura da sociedade Do Estado, da sociedade como está Tipo, por exemplo, a questão da terra Para países que têm um problema da questão da terra, evidentemente E no âmbito do próprio capitalismo Eles terminam propondo Uma reorganização desta sociedade Porque tendem a mexer em algo que é estrutural É uma contraface Que se tornou extremamente dolorida, dolorosa Enfrentar o neoliberalismo A reconfiguração do capitalismo Já numa perspectiva planetária Cujos problemas são também planetários Porém, a força do local As dinâmicas locais Estão cada vez mais poderosas Para mexer nessa estrutura que é global Até parece contraditório E movimentos situados lá Nos recônitos do Brasil Ou da América do Sul Ou em África Ou No Oriente Podem mexer com Os Com o Wall Street Por exemplo Com o Fórum Com dados Inclusive a proposição Que o professor Eli Fez até referência Do Fórum Social Mundial Que é um contraponto Já numa escala planetária Portanto Nasceu fazendo um contraponto Ao Fórum Das grandes economias Quando o professor Eli Fez referência A fraternidade A igualdade Certo? Veja São bandeiras São princípios Que ainda hoje A humanidade luta Por chegar a eles Vivemos um caso Hoje Extremamente curioso Que são desses Chamados Países emergentes Emergentes De que? Para que? Os BRICS Era o BRIC Tornaram-se Era singular Tornaram-se plural Com a África do Sul Mais adiante Vou fazer referência O que é que acontece É um fenômeno Que agora está acontecendo Ligando diretamente África do Sul E Brasil Para mim A questão da linguagem Que foi tratada Pelo professor Ferreira Lídia Também está plenamente Aqui Nós temos Aquele famoso Quarto poder Que já não é nem Quarto poder Não sei como é Que poderia ser Classificado Hoje em dia Pela própria Ciências Sociais Mas que ele Está totalmente Identificado Com os interesses Dos postulados Neoliberais Com a manutenção Desse status quo Que está aí E vem desde sempre E no enfrentamento Constante A qualquer tentativa De mínimos movimentos Buscar algum tipo De mudança Algum tipo De alternativa Ao seu sofrimento Ao sofrimento De certas parcelas Da população Em qualquer parte Do mundo E no caso Particularmente No Brasil Ganhar visibilidade Tornar-se do conhecimento Público Ou até da academia O que está acontecendo Na prática Na vida real Concreta Dessa gente toda De qualquer canto Do mundo É uma tarefa Inglória Difícil Porque Os Os Meios de comunicação Eles Não cobrem Eles não dão Repercussão Portanto Esses movimentos Essas dinâmicas Não existem Porém Elas são vistas Elas são controladas Curioso que inventamos termos Isto é uma coisa boa Que temos no Brasil E os famosos E tradicionais Colunistas Escreviam aquelas Colunas De jornais Automaticamente A imprensa Os escritores Que defendem Os movimentos sociais Que defendem mudanças Na estrutura Da sociedade Do Estado Os apeliram Os Denomina De que eles criam É mais São calúnias Portanto Eles são É mais Calunistas Do que Colonistas E para o partido Chamado Que se tornou Não só no Brasil Mas inclusive Em Portugal Europa E nos Estados Unidos Chegando ao ponto Do Baracabana Fazer até referência De que a CNN Podia se transformar Em algum partido político É o caso do Brasil Então lá Alguns brasileiros Apelidaram O grande grupo Conglomerado De imprensa Que defende A situação Do capital internacional De PIG Partido Da imprensa Grande Bom Aqui agora Eu entro Numa questão Extremamente Complicada Que estamos vivendo No Brasil Desde junho Do ano passado Aí os brasileiros Aqui presentem Terão Possivelmente Também Suas leituras Compreensões Mas É algo Extremamente Complicado Buscar uma explicação Por conta Das transformações Não profundas Porém Transformações Significativas Que o Brasil Vem passando Nos últimos Doze anos Dez, doze anos E Inclusive Desagrando Nesses movimentos Das manifestações De junho Eu tenho Eu tenho acesso No Brasil A TV CIC De Portugal E é interessante O modo como Os repórteres Passam a informação Do que está acontecendo lá Então É algo que eu vou ter que acelerar Por causa do tempo Certo E depois deixamos Para o debate Essa citação do professor Boa ventura De estudação Tem a ver Mais particularmente Com a experiência recente Do que está acontecendo No México Certo Com o PRI O partido Institucional Revolucionário Voltando Revolução Institucional Voltando ao poder Através de um jovem E entretanto Ele é Precisamente Vem calhar Com a temática Aqui nossa Desta mesa redonda Precisamente Porque é algo Que De uma solidariedade Internacional Nesta área Que acontece Em Moçambique No Chile No Brasil México Portugal Em qualquer outro canto África do Sul Certo Há algo que parece Pela identidade Da questão Da luta Contra quem Que está a se efetivar Certo E Isto Veio mesmo A calhar Esta citação Deu Bom E aqui E por causa Daquela Daquela Entróide Que eu fiz Veja bem Eu Analiso Assim Tive a Sorte A sorte De Neste século Ver Três coisas Que Se apresente Três coisas Ou quatro coisas Que é muito Difícil Para muita gente Certo E mesmo Futuros Passarem A eleição De um ex Operário A presidência Do Brasil A eleição De uma mulher Ex-guerrilheira A presidência Do Brasil A eleição De um negro A presidência Dos Estados Unidos Da América Do Norte E para Coroar Como se não bastasse A renúncia De um Papa Eu estava muito Habituado Ao falecimento De Papa Papas Aliás Passei por Três falecimentos De Papa Mas Renúncia Quer dizer Algo que Em quatrocentos anos Não acontecia Então veja Que é coisa Demais Para as ciências Sociais Darem conta Entendeu Coisa demais As duas primeiras Que eu fiz referência Que é essa do Brasil Mexeu profundamente Com a estrutura Social Do Brasil E este é um Ponto de Grande discussão Dentro da Academia Brasileira Por conta Do divisor De águas Que isto Significa Desde Getúlio Vargas Até Lula Da Silva Passando Por esses Últimos Doze anos Do governo Podendo Chegar Talvez A Dezesseis anos Então vai ser O fim Realmente Possivelmente De O que é Bastante temeroso Bastante difícil Se isto vier a acontecer De uma oposição Com qualidade Com firmeza E qualidade Para fazer Uma proposição De projeto Diferente Para o Brasil Com certeza Os movimentos Sociais Já estão Habituados Nesses Dez Onze Doze anos A Querer Mais Porque Grandes Contingentes Tiveram Uma elevação Material De consumo Mas não Intelectual Mas não Educacional Mas não Acesso A poder Produzir Conhecimento E Dispor Desse conhecimento Mas temos Movimentos Sociais Em busca Da construção Disto Meu tempo Então Isto eu fiz referência Pouco Eu vou passar Também Que é dessas Entrenas E este É o quente Do momento E como chega Aqui a Portugal Não sei Como chega Os outros países De África E de Bás Não sei Certo Mas estamos Vivendo um momento Muito interessante De estudo Teórico Sobre essas redes Sociais O poder De mobilização Que elas têm Certo A coisa Muito difusa E Quem é o público Que lida Com essas redes sociais E a questão Da uniformidade Do pensamento Não há Divergência Certo Eu vejo a página Do fulano Ou entro No face dele Se ele Se eu Concordo Se eu Se ele fala Se ele diz Escreve o que eu gosto O que eu quero Então estamos Criando movimentos Sentido de pertença Dentro do pensamento Único Então esses grupos Crescem Não crescem Em milhares Em centenas Em milhares Não Em milhões De repente São milhões De pessoas Há um convite Para irem às ruas E vão E nós vimos A primavera Árabe No que deu Vimos as manifestações De junho No Brasil Do ano passado E estamos Vendo agora Os convites As manifestações Já começaram Com a tentativa De bloquear A O espoca A Copa do Mundo O campeonato De futebol De futebol É um típico movimento Criado de cima para baixo Tem sim um grande sucesso E apoio e visibilidade Na mídia Desde que não derive Para outros tipos De exigências E que sobretudo Fique no combate Ao governo De momento Muito obrigado Estas foram as referências Usadas Certo E Agradeço muito E desculpe ter passado Muito obrigado Obrigado Obrigado